Olá, meu nome é Vitória Caetano e hoje eu vou ler para vocês uma poesia do livro Experiências de Escrevivências, poesias que nasceram na pandemia A poesia que eu vou ler hoje fala sobre recomeçar e é o que precisamos, precisamos fazer, precisamos entender e precisamos aprender a sempre recomeçar, principalmente depois dessa pandemia, contando isso passar e assim será para recomeçarmos as nossas vidas da melhor forma possível Recomeçar, de Rosiane Maria Kovaleski Iglesias Depois desse tempo recluso, depois Quando recomeçar, depois Vendo renascer a esperança, depois Quando a pandemia findar Tenha tempo para a vida, tenha tempo para ler, viajar Tempo para admirar a lua Tenha tempo para contemplar o mar Tenha tempo para ter gentileza Tempo para praticar o bem Tempo para reverenciar a natureza Legado maior que se tem Tenha tempo para escrever poemas Tempo para externar emoções Tempo de lavar a alma Tempo de encher corações Tenha tempo para olhar nos olhos Tempo de ouvir confissão Tenha tempo para o abraço Que é o tempo de comunhão Tenha tempo para reencontros Tempo de valorizar Tenha tempo de resgatar os passos que ficaram no caminhar Tenha tempo também para o pranto Que é o tempo de fortalecer Tempo de olhar para dentro Tempo de reaprender Tenha tempo, faça tempo Use o tempo muito bem Tenha fé para que a vida rebrote E valorize o tempo que se tem É isso gente, espero que gostem Se inscrevam no canal E curtam o vídeo Beijos Tchau